Olá, repórter NBR de volta com as notícias do governo federal. Armas de fogo apreendidas com criminosos poderão ser doadas a órgãos de segurança pública. Vamos conversar ao vivo com Paola de Horta, que tem as informações para a gente. Paola, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Na prática, o que acontece é que os policiais vão poder atuar utilizando metralhadoras e fuzis retiradas do tráfico. Então, como que vai ser esse sistema? O juiz vai enviar as armas em até 48 horas para o comando do exército, para que eles possam avaliar se querem destruir essas armas, como era feito até então, ou se querem doá-las. As instituições de segurança pública ou as forças armadas que tiverem interesse em ficar com essas armas, devem manifestar esse interesse. Então, o comando do exército vai fazer uma relação dessas armas e enviar de volta para o juiz, que vai julgar se elas preenchem os requisitos e proceder então com essa doação. As armas que são de uso permitido, elas poderão ser devolvidas aos donos legítimos. E as armas que estiverem obsoletas ou estão, que tiverem algum valor histórico, podem ser enviadas para o museu. Vai ter também uma regulamentação da lei para que possa haver doação das munições que são apreendidas também aí durante as operações da polícia. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que essa medida vai ajudar a desburocratizar a compra de armamentos no Brasil. Volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo. E jovens universitários podem participar de um programa da Agência Espacial Brasileira. Em Brasília, alunos que já aderiram à iniciativa ajudaram a desenvolver um nanossatélite para pesquisas na órbita da Terra. Pedro Caled é engenheiro e participou, quando fazia mestrado na Universidade de Brasília, de um projeto da Agência Espacial Brasileira, que incentiva a participação de jovens em pesquisas espaciais. Pedro garante que construir um satélite e acompanhar todo o processo fez a diferença na sua vida profissional. Ter a chance de poder conceber algo, construir esse algo, testar esse algo, e depois essa coisa funcionar adequadamente no espaço, que no final das contas foi o que eu pude participar aqui, é impagável. Foi extremamente bom para a minha formação. Foram 100 alunos envolvidos e um ano e meio para desenvolver o Serpen Zoom, esse nanossatélite lançado em 2015, que passou seis meses em órbita, coletando dados e informações sobre o espaço. Esse projeto faz parte do Sistema Espacial para a Realização de Pesquisas e experimentos com nanossatélites da Agência Espacial Brasileira. A ideia inicial era desenvolver ações educacionais, mas o projeto cresceu e hoje tem outras aplicações. O programa Serpen, ele tem esse caráter de permitir que as universidades com curso de engenharia aeroespacial no Brasil, pratiquem uma missão completa, desde o desenho do satélite, a construção dele, o teste dele no laboratório de integração e teste do INPE, lá em São José dos Campos, o lançamento do satélite, o acompanhamento da missão e no final um relatório de tudo o que foi feito. A aproximação dos jovens com a pesquisa científica espacial é muito importante para incentivar o setor. Isso é um procedimento que é feito no mundo inteiro, ou seja, há uma preocupação internacional em trazer o jovem para as carreiras científicas, da matemática, da física, das engenharias. E a gente entende que como a área espacial tem todo esse apelo junto à juventude, né? Então a Agência Espacial tem um programa chamado A EB Escola, onde a gente consegue despertar o interesse das crianças já com 10, 8 anos de idade. Agora vamos falar de habitação. De maio a dezembro deste ano, mais de 170 mil famílias foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida em várias regiões do país. Além dos grandes centros urbanos, pequenos municípios também foram contemplados e muita gente realizou o sonho da casa própria. Confira na reportagem de João Pedro Neto e Alexandre Silva. Residência, casa, lar. Na cidade ou no interior, os nomes são vários para um dos lugares mais importantes na vida de uma pessoa. Mais que uma estrutura, a moradia é um direito social do cidadão. Mas a falta de habitações adequadas para todos é uma realidade. Mais evidente em grandes centros, também afeta cidades menores, como o município de Salgueiro, no sertão pernambucano. Como o polo regional, tem crescido e se desenvolvido e hoje soma cerca de 60 mil habitantes. Só que quase 5 mil pessoas não moravam com condições adequadas. É o caso da empregada doméstica Edivânia Santos, que vive com marido, filhas e neto. Edivânia diz que em breve a palavra lar vai ganhar um outro significado. Ela é uma das contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, no residencial São Francisco, destinado a famílias de baixa renda. Vai mudar muitas coisas na minha vida, na vida de minhas filhas, na vida do meu marido, porque aqui é meu. O condomínio está quase pronto para ser entregue. Todo abastecido com energia solar, o residencial vai contar com escola, posto de saúde e associação. Além de ajudar famílias de baixa renda no acesso à casa própria, o programa Minha Casa Minha Vida garante as condições para uma moradia digna. Os condomínios são entregues com infraestrutura completa, urbanizados, com pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica. Só que nesse conjunto, cerca de 4 mil pessoas vão ser beneficiadas. O programa também gera emprego, renda e desenvolvimento para o município. Ele gera renda, ele gera autonomia para essas famílias, ele ajuda nesse processo de crescimento também do município, porque a renda é gerada, a renda circula dentro do município e aí vai beneficiando diversos outros setores. Ver a casa que vai morar quase pronta, deixa a vendedora Sônia quase sem palavras. Ela sabe que está perto de dar um passo que vai mudar a sua vida. Ah, vai mudar muito. Em primeiro lugar, vou sair do aluguel, né? Já venho pagando aluguel há 10 anos. E assim, é um desejo, um sonho para realizar, né? Da casa própria. É isso aí, a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora, na nossa próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 .